E aí pessoal, tudo bom? Hoje a gente tá indo lá na loja da Tengo, no Diamond Mall, Belo Horizonte. A Tengo é uma loja especialista em chocolate, são especialistas em cacau. A sede deles fica na Bahia, onde eles traem. E eles são famosos pelas pepitas, que eles chamam de chocolate. É um conceito bem interessante, bem Brasil. E eu fiquei encantado quando eu entrei nessa loja a primeira vez em São Paulo. Acho que foi no Shopping Anália Franca. E eles têm um café muito gostoso também. É bem interessante. Vamos lá com a gente e a gente descobre mais. Beleza? E aí Thiago, tudo bem? Beleza, prazer. Já conhece? Cara, eu tô aqui, é a segunda vez que eu visito a loja, mas eu queria que você falasse pra gente um pouquinho, tipo, o conceito da loja, o que você acha, tipo, como que é que a Dengo surgiu. Sei lá, o que você puder falar pra gente de informação da loja. Vou contar pra você um pouquinho da riqueza, né, que é a Dengo. Não só nos produtos, mas na sua história, né. A Dengo é uma empresa brasileira. Somos paulistas, é uma marca paulista. Só que coração baiano. A ideia surgiu, né, através de um propósito de ajudar pequenos e médios produtores de cacau do sul da Bahia. A gente possui café também de Minas e São Paulo, da melhor região de café do Brasil. São grãos arábicos, né. E o nosso chocolate, o nosso grande diferencial, justamente ele não conter gordura hidrogenada, química, nem aromatizante. Ou seja, um chocolate um pouco mais puro, ali, mais saudável pra galera. Um sabor só do puro cacau e algumas frutas e amêndoas. Vocês topam conhecer? Com certeza. Aqui é a nossa ilha, né, de quebra-chebra. Temos ela com quebra-quebra de passota, um chocolate 70%, Mangue Macadamia, chocolate zero açúcar, é o único da categoria. Ele é adoçado como outspot, adoçante do amido do milho, né. Castanha fruta por su, uma fruta típica aqui do Brasil. Um coco ácido, lembra um pouco a laranja, né, um coco ácido aí. Termite também o puro, meio a cinco, com o nível do cacau enfeitando ele na parte de cima. A amêndoa do cacau friturada, só pra dar um enfeite. Você toma provando esse? Eu quero provar a todos. Música 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 O samba cantado, chorado e rasgado O samba doído que você foi ver Martelo a galope, nem como passado Chamei o tom e disse assim As águas de masso são águas barrentas Vê se aguenta beber água assim O samba cantado, chorado e rasgado O samba do hino que você foi ver Martelo a galope, bem compassado Chamei o tom e disse assim As águas de maço são águas barrentas Vê se aguenta beber água assim Galera, aqui é eu finalizando o vídeo Estou aqui com o Thiago Se vocês vieram em BH, Diamond Mall Passa aqui, troca uma ideia com ele Ele vai apresentar para vocês a loja Vai atender todas as expectativas de vocês E é isso, e aí a gente se vê na próxima aí do Thiago Obrigado por ouvir, cara Valeu, muito obrigado pela hospitalidade aí Tá ok, todo mundo está muito bem-vindo aqui na loja do Thiago Pode chegar aqui que a gente vai se ver super bem Vem conhecer um pouquinho nessa brasilidade que a gente tem aqui na loja Um abraço, galera Valeu, abraço Valeu, abraço Valeu, abraço